Agora sim, nós estamos recebendo o presidente do Diretório Regional do PSDB, Luciano Nunes, ex-deputado. Boa tarde, bem-vindo à bancada Piauí. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Dia cheio, né? Outras vezes, outras oportunidades, o senhor esteve aqui, o senhor foi entrevistado pelas nossas equipes, se colocando como pré-candidato do PSDB, algo que o senhor levantou a bandeira durante muitos meses, mas hoje, durante a coletiva em que o senhor, em parte do grupo Tucano, aderiu à pré-candidatura de Fábio Novo, o senhor falava que se sentiu muitas vezes sozinho. O Diretório Municipal do partido, que acaba liderando as eleições municipais, desde o início disse que não queria uma candidatura própria, é isso? Bem, primeiro eu queria destacar, eu tenho 23 anos de PSDB, tenho 46 anos de idade, então a metade do meu tempo de vida foi dedicado aqui ao PSDB. E nós, desde o ano passado, tínhamos colocado o nosso nome à disposição do partido num projeto de candidatura própria, naturalmente apoiado e respaldado por um grupo de PSDBistas, de pessoas que pensavam como nós e que desejavam esse projeto para fortalecer o PSDB. E nós caminhamos até hoje com esse objetivo. Infelizmente, pelas circunstâncias políticas, pelo momento político, nós não temos mais as condições para tocar esse projeto adiante. E nesse momento, esse grupo se reuniu comigo e decidimos recuar da candidatura própria. E também, ato contínuo, manifestar apoio ao projeto de candidatura apresentado pelo deputado Fábio Novo. Por que o projeto do deputado Fábio Novo? O deputado Fábio Novo efetivamente nos procurou, procurou não só a mim, mas ao partido, a várias pessoas, a todos que fazem o PSDB, colocando uma proposta, um projeto de uma candidatura super partidária, de um bloco, de uma frente ampla, onde colocaríamos as diferenças políticas e ideológicas de lado em prova de um projeto maior, que é de reconstrução da cidade de Teresina. Então, nós sentamos, alinhamos, o deputado Fábio efetivamente se colocou de forma aberta ao diálogo, de forma humilde, de forma respeitosa, pediu a nossa colaboração para debatermos, para discutirmos os problemas da cidade e para construirmos um projeto, um plano de governo para ser apresentada à cidade para a sua reconstrução. Mas não só isso, não só reconstruir ou resgatar as políticas públicas que foram perdidas ao longo dos últimos três anos, como a saúde, a educação, o transporte coletivo, a assistência social. Preparar a cidade para o futuro, construir uma cidade moderna, antenada com novos desafios, e nós temos vários desafios, como a questão da saúde mental, a questão das mudanças climáticas que já chegaram aqui à Teresina, a questão da inclusão digital, o papel do município na segurança pública. Acreditamos que a Prefeitura tem que desempenhar um papel, junto com o governo do Estado, para combater a criminalidade e promover a segurança na nossa cidade. promover a inclusão das pessoas, dos nossos jovens, através da cultura, do esporte, gerando oportunidade, geração de emprego e renda. Enfim, esses e outros desafios que esse grupo de pessoas que estavam hoje conosco lá, mais de 50 ex-secretários, ex-gestores da Prefeitura de Teresina, entenderam que o deputado Fábio apresentava ou representava esse projeto, um projeto que vai abranger a todos e que vai contemplar a cidade de Teresina com a sua reconstrução. Presidente, tanto na sua fala, quanto na fala do Fernando Said, algo em comum surgiu. Não havia condições para que a gente viabilizasse, no caso de vocês, uma candidatura própria aqui em Teresina. Eu queria saber que condições são essas, porque o caminho natural, de fato, seria uma aproximação, um alinhamento com o grupo de Silvio Mendes. O que faltou, até então, para que essa mudança acontecesse? Bem, na verdade, as condições políticas passam pelo apoiamento de outros partidos, inclusive, para dar robustez a uma candidatura. No caso específico desse cenário, dessa eleição que se apresenta, nós já temos claramente aí uma polarização de duas candidaturas. Infelizmente, o outro lado, nós não tivemos o União Brasil, nós não tivemos a mesma e nem sentimos a mesma disposição, o mesmo querer, a mesma abertura de diálogo, de respeito e de participação que nós sentimos do candidato Fábio Novo. Efetivamente, o Fábio foi quem nos buscou, de forma insistente e não isoladamente, atrás de mim, mas de todos os que fazem o PSDB. Então, o partido se sentiu valorizado, efetivamente, pelo candidato Fábio Novo. E não só a valorização, mas o respeito e a manifestação de que ele, efetivamente, gostaria de contar com a nossa colaboração, não só para a campanha, não só para a elaboração e discussão de um plano de governo, mas para ajudá-lo a governar, ajudá-lo a tirar Teresina da situação que está e de reconstruir a nossa cidade. E isso ele colocou de forma muito clara hoje também na sua fala. Lá no momento, lá da coletiva, o senhor falou sobre um estrelismo e volta a falar que houve essa dificuldade. Qual seria, quem seria a estrela nessa dificuldade do acordo político entre o PSDB e a União Brasil? A própria dificuldade foi o senhor, doutor Silvio Mendes? Não, eu fiz uma fala totalmente impessoal, quando eu disse que aqui no PSDB não tinha estrelismo, não tinha melhor do que ninguém, era nos referindo a esse time, a essas pessoas que, efetivamente, todos somos iguais, todos temos a nossa capacidade, respeitamos uns aos outros, cada um já prestou serviço, já deu uma colaboração para a nossa cidade e se coloca à disposição de continuar colaborando. Eu não tenho absolutamente nada pessoal contra ninguém, desejo que cada um siga o seu caminho, que seja feliz. Essa foi uma decisão política, eminentemente política, onde o partido, as pessoas que fazem o partido, na sua totalidade, reconheceram no candidato Fábio Novo, aquele que representa o melhor projeto para o PSDB, mas, sobretudo, para a Teresina, de reconstrução da nossa cidade. E quais os seus planos políticos agora, além desse apoio? Há uma negociação, ou um diálogo, por exemplo, numa possível indicação de um candidato a vice? Nessa chapa, o PSDB pode indicar o nome? Seu nome pode ser o indicado? Não, o nosso entendimento, como eu lhe disse, é um entendimento super partidário, onde o compromisso maior é com a cidade de Teresina, de reconstrução da cidade. Naturalmente que o nosso objetivo político partidário do PSDB é ter uma representação na Câmara Municipal, então nós vamos estar agora focados nessa formatação, nessa montagem da chapa. Eu não serei candidato, mas estarei aí ajudando a articular essa chapa e todo esse movimento, essa frente ampla em favor da reconstrução de Teresina. E como presidente do Diretório Estadual do Partido, também vou atuar em outros municípios para os melhores arranjos no sentido de fortalecer o PSDB. Qual é a expectativa na Câmara? Vocês querem eleger? Com qual margem vocês trabalham? Bem, a nossa meta é de elegermos três vereadores. Então, nós estamos trabalhando e temos alguns nomes, outros nomes, logo após a própria reunião, o próprio anúncio, já ligaram, já manifestaram o interesse de conversar. Então, nós vamos estar dedicados e focados nesse trabalho. Presidente, como é que foi, ou se ainda vai haver uma conversa com o Diretório Nacional do Partido e na possibilidade de haver alguma resistência, a possibilidade de o grupo mudar de PSDB para outra sigla, como o PSB, por exemplo? Não, nós não trabalhamos com essa possibilidade. Nós estamos focados e determinados numa aliança do PSDB com o PT. Respeitamos as instâncias partidárias, tudo isso está sendo observado. A Direção Nacional está acompanhando e está ciente do nosso ato, da nossa manifestação hoje, de forma que eu não acredito em nenhuma alteração nesse sentido. Presidente, você também sabe que essa declaração de apoio veio seguida ali de também apoio de outros eleitores, mas também de muitas críticas por parte de muitos eleitores. Como o senhor vai lidar e de que maneira o senhor pretende responder a esse grupo do eleitorado que aguardava que o PSDB fosse permanecer no lado de oposição? Olha, toda decisão política importante, ela causa discussão. Você não vai conseguir agradar a todos, vai desagradar a alguns. E, naturalmente, nós temos que compreender esse momento político que o país vive, de extremismo, de radicalismo, até de ódio, sobretudo nas redes sociais. Então, eu encaro, lamento algumas manifestações, porque entendo que passam do tom da civilidade e eu defendo que cada um pode tomar a sua posição e eu tenho o direito de divergir e você, qualquer um, tem o direito de divergir ou de pensar de forma contrária. Mas entendo que tudo isso deve ser tratado de forma urbana, de forma bem racional, de forma respeitosa. Então, eu encaro de forma natural, com muita serenidade, acredito que esse processo, nesse primeiro momento, tem esse calor, mas depois a razão vai prevalecendo e jamais nós vamos ter um cenário de todo mundo convergir ou concordar com os mesmos posicionamentos do seu ponto de vista. É natural a divergência, as críticas também são naturais e fazem até com que a gente tenha, faça reflexões e amadureça. Mas eu posso dizer que foi uma decisão feita de forma coletiva, de forma muito tranquila, amadurecida e com a convicção de que fizemos a opção certa. Como é que fica agora a relação entre o diretório regional e o municipal aqui em Teresina? Amanhã vai ter um grande encontro. Edson Melo, presidente do diretório, vereador, tem traçado duras críticas ao seu posicionamento, ao posicionamento do seu grupo. Como é que fica essa relação agora? Olha, de minha parte, eu digo que é natural e nós temos que respeitar o posicionamento diverso. Cada um pode se manifestar como quiser e nós temos as instâncias partidárias para dirimir eventuais divergências ou decisões do partido. Então, eu encaro com muita naturalidade, cada um pode tomar a sua posição e decidir como bem quiser. Agora, do ponto de vista partidário, nós temos que respeitar as deliberações e as instâncias partidárias. Beatriz? Ok, estou satisfeita. Está certo. A gente gostaria de agradecer a presença do presidente do diretório regional do PSDB, que hoje teve todos os holofotes políticos virados para lá. Fica o momento agora para o senhor deixar sua mensagem para o eleitorado tucano. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, nos incentivaram nessa caminhada, nessa pré-candidatura até aqui. E espero que possa continuar contando com esse apoio, com esse incentivo, nessa caminhada que segue. Tá certo. Boa sorte. Até a próxima. Eu que agradeço.